Vamos, Rafa. A trilha começa em 10 minutos. Bora. Ai, estou nas costas agora. Estou esperando para fazer essa trilha há tanto tempo. E agora, hein? Tenho que resolver isso muito rápido. Está tudo bem. Eu tenho o Advil aqui comigo. Advil traz alívio mais rápido, pois tem a tecnologia superior da cápsula líquida, que age a partir de 10 minutos. Alívio rápido contra a dor nas costas, de cabeça e musculares também. O analgésico número 1 do mundo. Advil. Mais rápido. Porque quem tem dor, tem pressa. Então, vamos lá.